Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Segue mais um vídeo aqui no canal Alcione Mãe Mulher Empreendedora. Se você é novo ou nova, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar algum comentário, seja um joinha, florzinho, coração, tá bom? E me seguir por este canal e pelo canal também Alcione Proverbios da Prosperidade, que lá eu mostro mais minha vida como mãe, rotina de dano de casa, dicas de economia doméstica, etc. Tá bom? Hoje, gente, eu vou mostrar um pouco da minha correria. Faz tempo que eu não gravo vídeo assim, né, ao vivo, digamos assim, pra vocês. Ignore minha cara, gente, tô cheia de espinha, muita espinha. Hoje é sexta-feira, né, eu tenho uma encomenda de bolo pra amanhã, né, de prestígio, então eu já faço sempre um dia anterior, né, porque tem que esperar o bolo esfriar, recheio, né, depois decoração. Já encomendei o dobro com a minha fornecedora, né, minha vizinha, que ela faz as torpes lindas, é a Marieta Artesanatos, pra quem quiser seguir lá no Instagram, tá bom? Vou deixar aí embaixo também, se eu não deixar. Deixar meu Instagram também aqui pra vocês irem lá me acompanhar. Tento sempre postar alguma coisinha lá, também as coisas que eu faço da confeitaria, pra quem é de Campinas São Paulo, quiser conhecer meu trabalho, tá bom? Hoje eu estou fazendo aqui o bolo, já coloquei pra assar. Gente, esse bolo aqui, ó, de 27cm, eu sempre faço em duas formas, porque ele não, é, se fizer só numa, eu acho que ele fica muito baixo. Então eu faço em duas, porque é um bolo padrão, com duas camadas de recheio, três de massa. Se for o simples, eu faço só na, é, na, numa forma só, eu faço uma receita só. Pra esse bolo, eu faço uma receita e meia do nosso bolo de chocolate. Já tem receitinha aqui no canal. Eu tô fadigada, né? Aí eu já lavei a louça já duas vezes, já lavei tudo que eu sugi das massas que eu fiz. Já tirei ali mistura, cenoura, pra fazer pro almoço, né? Porque eu fico em casa com o Artuzinho, o Artuzinho tem quatro anos, meu primeiro filho. Estou grávida, pra quem ainda não sabe, gente, estou grávida da Leora, de sete meses, né? Mais uma confeiteira gestante, aqui no YouTube. Então a gente não pode parar de trabalhar, né? Porque, como vocês, alguns de vocês sabem, né? Fiquei um ano trabalhando fora e na confeitaria. Porém, decidi me dedicar novamente, totalmente, à confeitaria, trabalhando em casa, né? Não saio mais pra vender doces na rua, tem muitos vídeos antigos meus que eu saia muito pra vender na rua. Foi uma experiência muito boa, muito incrível, né? Vende sim, quem trabalha na rua, vende, todo dia você vende alguma coisa, né? Em casa eu abri o iFood, porém, não tive o retorno, não sei, não saio pedido. Não sei se é porque meu bairro é muito distante, né? Dos lugares que o pessoal geralmente costuma pedir. Também não sei se é localização, se é, né? Não sei. Sei que não deu certo, né? No iFood. E, em vez de ficar fazendo doce pra deixar aí e depois estragar, eu preferi não fazer. Então, essa semana eu tô fazendo a pré-Páscoa, vocês viram o vídeo anterior, de mini alvinhos, tá saindo bastante, graças a Deus, pelo WhatsApp mesmo, Facebook. Esse é o Arthur, fala oi. Esse aqui, meu filhetão, daqui a pouco ele vai pra creche, aí eu fico mais tranquila. Mas de manhã eu tento já deixar a casa organizada, ele, né, tem o horário dele certinho de assistir desenho, né, Arthur? Uhum. E, é, aí eu consigo fazer as coisas, né? Tipo, dar uma limpada na casa, já fazer o almoço, que meu marido também, ele trabalha por conta, né? Ele é autônomo, motorista. Então, ele vem todo dia almoçar em casa. Então, assim, é uma correria, pra quem tá me acompanhando agora a partir desse vídeo. Minha rotina como confeiteira, mãe, dona de casa, empreendedora, mulher, é uma correria. Mas é gratificante, né? Eu nunca consigo ficar muito tempo parada, gente. Eu já tentei ficar mais, assim, de boa, mas é difícil. Agora, no final da gestação, eu tô sentindo muito cansaço, muita dor, né, pélvica. A leora, ela mexe bastante. Tô tratando uma infecção urinária também. Então, assim, algumas coisas eu parei de fazer, né, tipo, dançar, que eu ministrava dança, né? Até pra andar. Quando eu ando muito, gente, dói tanto, tanto. Dói, eu não tive nada disso. Não sei se é porquê. Segundo a gestação, né, eu tô com 29 anos. Enfim. Mas dá pra trabalhar. Tem que trabalhar porque a gente precisa, né, de money. Então, é isso, gente. Então, a receitinha do bolo já tem aqui no canal. Agora, eu vou fazer o recheio de prestígio, que é o que a gente pediu. O meu recheio de prestígio pros bolos tradicionais, né, sem ser o simples, eu faço a camada de prestígio com ganache de chocolate entre as camadas. Fica bem gostoso. E fica, né, é um bônus, né, pro cliente. Então, sai bastante. E essa decoração vai ser de girassol. Depois, quando eu tiver terminando, vocês vão ver o bolo finalizado. E é isso, gente. Eu mostro aqui agora a receitinha do recheio. Aqui, gente, pra essa quantidade de massa de bolo que eu vou fazer, eu coloquei três caixinhas de leite condensado, né, eu tô utilizando o do Italak. Três cremes de leite da Italak também. Aqui tem 200ml de leite com duas colheres de sopa de maisena, tá bom? Não tô utilizando mais farinha de trigo nem margarina, mas vai de você. Esse é meu recheio. Vocês fazem o que vocês acharem melhor, que, né, cada um tem um gosto, né, mas fica maravilhoso, fica bem cremoso. E vou colocar aqui, é, 150g de coco ralado, né, esse aqui, ó, que eu tô utilizando, tá? E mexer até o ponto, né, de recheio, ou perto do ponto de brigadeiro, né, bem consistente. Depois que esfria, ele pega mais consistência ainda. Coloquei aqui no fogo, gente, o recheio, não sei vocês, mas o recheio de coco, gente, ele espirra muito. Dá até uma raivinha. Aí, se Deus quiser, eu quero comprar minha panela mexedora, né, não por agora também. Logo, a neném tá aí também, tem tanta coisa pra fazer. Meu Deus. Enfim, é... O que que eu faço? Eu adotei essa caixinha aqui de papelão, gente, coloca assim na barriga, gente, porque a pior coisa é se aplicar na barriga. Então eu mexo, seguro com uma mão e mexo com a outra quando começa a se aplicar, sabe? Pra não ter risco de ficar pingando em mim. Ai, queima. Esse recheio de coco queima bastante. Pessoal, já passou os bolos, né? Aí já fiz a bolsa, agora já são 11 e pouco. Fiz carne meita com cenoura, arroz, feijão tá fervendo. Já lavei mais louça. O recheio também já tá aqui, ó. Esperando esfriar, né? Mais tarde eu preenso o bolo. Henrique já chegou, trouxe pra nós a gente tomar café, assim, né? Ele chega e a gente toma café. Daqui a pouco a gente almoça lá pra me medir, meia de meio. O Arthur, acho que hoje ele não vai pra escola, tá com o nariz esfungando. Tá meio... O caso do buchete é muito vermelho. Tá achando que ele tá gripando, porque é só tomar chuvinha que fica doente, né? E eu já tirei a roupa do varal. Ali, ó. Cara da criança. Aí tô dobrando já as roupas pra guardar. Aí aqui, gente, tá tudo, né? As coisas da neném, a mala maternidade arrumada. Lá no outro canal tem vídeo. Aqui as roupas que minha mãe lavou tudo, trouxe um monte pra mim. E eu preciso passar todas as roupinhas da neném, guardar já na cômoda. Esse aqui é o bercinho portátil que ela ganhou. Depois eu vou ver se eu vou ensacar ele, ou se eu já vou deixar montado aqui. Que vai ficar aqui. E é isso, minha rotina de mãe e mulher empreendedora pra você. Pessoal, agora são cinco e pouco. Finalizei aqui as roupas. E agora eu vou prensar o bolo pra amanhã cedo decorar. Olha o jeito que eu tava passando roupa, gente. Tá muito calor. Então tudo que minha mãe lavou da neném já, passei. Agora é só guardar. Guardizei já aqui as rodinhas. Lacinhos. Botonete. Fraldinhas. Lenço. Botulho de seios. Pomada, talco. Escovinha. Sabonete. Óleo colônia. Tem hidratante. Aí ficou. Aqui ficou os bóris de frio. Aqui os bóris de calor. E macacozinho P. Tudo P isso aqui. Ali é bóri também com vestidinho. P. Aqui também é bóri P. Aqui é a fralda... Aqui, gente. Temos um sabonete pra ajudar a irmã. E aqui é shampoo. Shampoo. Uma shampoo e o outro é sabonete. A meia só tem essas aqui. Sim, sim. Só tem três. Eu acho que tem que comprar mais que pouquinha. Aqui os bórizinhos com vestido. Essas robas tão idas, sim, gente. Fechar, mamãe. Fechar. Você ligou? Debaixo agora. Isso, isso. Aí aqui ficou todas as calças que ela tem. P. E lá no fundo o G. Todos os macacão que ela tem também. Esses aqui são a maioria tudo P. E esses aqui tá marcando G, M. Mas eu coloquei aqui. Creio que... Que já vai usar logo, né? E ali são os bóris G também. Grandão. Coloquei assim. E aquele de 12 meses também. Lá da Carte. Esse é o fundo. Aí aqui eu deixei todos os vestidos que eu passei. Eu ia pôr no cabide. Mas eu achei melhor deixar na gaveta. Porque pra não pegar pó. Porque do borda-roupa a gente abre bastante, né? Então eu tenho mais dois macacão grande. E esses vestidos aqui. Tamanho grande. E esses aqui são os pequenininhos. E aqui ficou esse cobertinho que ela deu. E os sapatinhos que ela tem. E é isso. E as coisinhas dela. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse daqui foi, essas foram de cima e o de, vamos falar, da lateralzinha, foi um que parece um M, mas ele é pequenininho. Ó, foi esse aqui, ó, tá até sujinho, tá bom? Essa é a minha rotina, mãe mulher empreendedora. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, que Deus abençoe seu lar, sua família. Não vou deixar de faltar a paz, o amor, o alimento, a fé, a saúde, a coragem de discriminação. Esperança, fique com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau, tchau.